Fala, ilustre! Eu digo pra você desapegar sobre a qualidade de imagem e de som desse vídeo porque hoje o tema não é qualidade de vídeo, e sim consistência. E se esse vídeo está subindo no canal no dia 10 de agosto de 2020, ele é uma prova viva disso. Primeiro, vou me apresentar. Eu sou o Francis de Cristo. Você está na Evolução Diária, um canal voltado para ilustradores e caricaturistas que sonham em trabalhar com isso, com a sua arte, promovendo a sua arte, vendendo e vivendo da sua arte. E hoje eu estou aqui para falar sobre consistência. Por que esse vídeo eu usei como exemplo para isso? Porque ele é uma prova empírica disso. Já é certo que nas mídias sociais, nas redes sociais, você acaba tendo mais relevância perante o veículo quando você tem consistência. Mesmo que às vezes você não tenha qualidade em algum específico material que você está postando ali, para as redes sociais o que mais importa é a consistência e também a relevância, ou seja, a interação que você tem com o seu público dentro dos assuntos que você aborda. E por muito tempo eu negligenciei isso, deixei de publicar, deixei de às vezes passar semanas sem postar um vídeo, sem postar alguma arte no Insta ou no YouTube. E isso acabou prejudicando o crescimento do meu canal, prejudicando também o alcance do meu material para mais pessoas, seja no Insta, no Face ou no YouTube. E aí, o que acontece? A partir do momento que você tem isso em mente, que você precisa ter essa consistência e você foca nisso, você acaba se virando nos 30 para você postar isso todas as semanas, todos os dias, com a frequência que você determinou para o seu canal, para o seu veículo de comunicação. E aí as mídias sociais vão te ajudando a promover esse teu conteúdo, porque vai entendendo qual que é a frequência. E também o seu público vai ficando educado com relação a quando você vai postar, que horas você vai postar. Enfim, isso vai te ajudar muito no crescimento. Uma coisa é certa, muitas vezes essa questão de manter o ritmo e forçar que a frequência aconteça, pode ser que ela prejudique a qualidade daquilo que você está fazendo. Às vezes, enfim, você vai para um dia de treino lá na academia e naquele dia você não está tão empolgado e o treino não rende tanto. Mas quebrar esse dia pode ser que prejudique todo o andamento de todos os dias bons que você veio fazendo antes daquele que não foi tão bom assim. Então, às vezes é preferível que você faça um dia, às vezes não tão bem feito, do que faltar aquele dia e aí quebra o ritmo, quebra a sequência. Eu estou participando agora, junto com meus alunos do curso Evolua na Carica, de um desafio chamado 60 dias caricatos, onde por 60 dias a gente tem uma missão diária de publicar alguma... Tem lá já pré-definido as missões diárias, então às vezes é só o nariz de tal pessoa, às vezes é só o olho, às vezes é a silhueta da pessoa e muitas vezes é a caricatura inteira. E muitas vezes tem dias que a gente não se organizou direito e acaba fazendo meio que nas coxas, fazendo meio que de um jeito mais relaxado aquele desenho. Porém, se falta aquele dia, é muito provável que você não retorne a fazer o desafio, a completar o desafio, ou que desanime, ou enfim, alguma coisa. E às vezes o fato só de fazer... Ah, putz, vou matar esse dia, mas nem que seja só o esboço bem rapidão, mas vou matar esse dia para não perder. Muitas vezes isso é preferível do que você perder a sequência. Só um alerta, tome cuidado para que no final das contas tenha mais dias positivos, mais dias bem feitos e com comprometimento grande de entregar algo de qualidade do que mais dias feitos na coxa. Aí você precisa resolver e reavaliar o seu conceito com relação àquilo que você está fazendo, aquela pré-determinação que você acabou setando para você independente da área que você está seguindo. Aqui eu estou relacionando com ilustração, com desenho, mas isso pode ser voltado para qualquer tipo de área. Isso também serve não só para a questão de mídias sociais e tudo mais, mas para o nosso crescimento também como artistas. Muitas vezes a gente deixa de praticar, deixa de estudar numa semana e isso acaba prejudicando muito o andamento das coisas, porque quando a gente fica um bom tempo sem desenhar, imagine que você fique, sei lá, umas duas semanas sem desenhar, um mês sem desenhar. A sensação quando você volta é que você está um pouco enferrujado. Eu imagino que você tem essa sensação, você já passou por isso alguma vez e você se identifica com isso, você fica um pouco enferrujado. E aí para voltar ao ritmo que você estava de estudo antes, leva um tempo. Isso então está muito relacionado à questão da frequência de estudos e também para você não perder o ritmo. É que nem quando você entra numa academia ou alguma coisa assim, um curso de inglês ou enfim, coisas que você meio que já tem determinado, ou dieta também, você já tem determinado que você tem o objetivo lá na frente de ficar ou de emagrecer ou de aprender tal língua ou enfim, de qualquer objetivo que seja que você se pré-determinou. E aí você começa aquela atividade, né? Estou colocando aqui como se fosse uma musculação. Você começa lá e para a academia, na primeira semana você vai todos os dias, na segunda semana você falta só na quarta, porque teve um evento ali, um jantar que você foi na casa dos amigos e aí na próxima semana você já não foi na segunda e na terça já era, né? Você já perdeu todo o ritmo e às vezes você só vai voltar para a academia no próximo mês quando você pagar de novo. E isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. E não só nessa área, mas em várias áreas da nossa vida. Então a frequência ela ajuda a gente, porque com ela a gente vai precisar, para ter frequência a gente vai precisar ter disciplina, autodisciplina. E isso é uma coisa que pode determinar o teu crescimento, né? É tua evolução pessoal, tanto quanto o artista, quanto o empresário, quanto na comunicação. Então esse vídeo eu estou postando exatamente nesse dia, porque eu não estou no meu estúdio, não estou nas melhores condições possíveis para se editar um vídeo, para promover um vídeo, enfim, fazer todas as traquitanas que eu preciso fazer para colocar esse vídeo no ar. Mas eu pensei, cara, se eu falhar esse dia, isso vai virar uma bolinha de neve que pode crescer e aí acabar desandando todo o caminho certinho que eu estava fazendo de programação, de postagens, de vídeos, de conteúdo para a galera. Então estou colocando esse vídeo no ar para colocar para mim mesmo que a frequência ela é muito, muito importante e que eu não pretendo falhar atua, né? Por algum motivo não tão significativo. Então mesmo que esse vídeo, por exemplo, não esteja tão polido, tão bem editado e esquematizado como outros, né? Porém ele está entregando um conteúdo que pode ajudar muitas pessoas, né? Então tem ali uma questão de qualidade embutida nela, mesmo que o pacote todo, imagem, vídeo, edição, tudo, não esteja da melhor forma possível. Porém esse não é um padrão. Esse é uma quebra, é uma regra, uma quebra de padrão, né? Dentro dos outros conteúdos. E a missão é que outros conteúdos que venham a seguir compensem, né? Com relação à estética. Mas o conteúdo é importante também que sempre seja feito da melhor forma possível. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você. Se fez sentido, dá aquela joiada bonita. E a gente está na quinta-feira com mais um vídeo aqui no canal da Evolução Diária. Eu sou o Fresco de Cristo e continue com a sua evolução diária. Tchau, tchau.